De Wikipedia. Super UI. Super UI, foi uma série de animação digital canadense-americana, criada por Angela C. Santomero. A série de televisão, indicada para crianças de idade de 3 a 6 anos, ensinava habilidades de leitura, tais como o alfabeto, ortografia, pronúncia, escrita, fonética, uso da palavra e ensinava as crianças canadenses a falar em inglês. No Brasil, a série foi exibida pelo Discovery Kids de 18 de julho de 2011 a 29 de setembro de 2017, em Portugal, pelo canal Panda. Sinopse. O objetivo dos super leitores é seguir o enredo para resolver o problema. À medida que progridem os eventos da história, eles se deparam com obstáculos, que podem ser resolvidos através da aplicação de suas habilidades de alfabetização para mudar a história. À medida que superar esses obstáculos, são recompensados com super letras. Estas são então enviadas para o super hipercomputador, que acaba formando a palavra que compõe a solução para o super problemão. O espectador é encorajado a procurar super letras durante a história, e a identificá-las quando elas aparecem. A série se passa na vila das histórias, onde o personagem título, Wyatt Binstalk, vive com seus amigos Pig, Red e Princess Pig. Em cada um dos episódios, um dos personagens principais tem um super problema. Os personagens principais então discutem seu problema no clube do livro, concordando em buscarem um livro para resolver o problema. Na conclusão da aventura, os super leitores voam de volta para o clube do livro. As super letras são colocadas na tela gigante do computador e são soletradas para mostrar a super resposta da história. Em seguida, um dos super leitores explica porque aquela palavra ou frase em particular serve como solução para o grande problema. Uma vez encontrada a solução, os super leitores cantam uma música para encerrar o episódio. Personagens O Wyatt Binstalk, o líder da gangue de personagens que se tornam o Super Wyatt, que possui nove anos de idade de pele morena, olhos azuis, garoto de cabelos castanhos que veste uma camisa polo e calças khaki. O Wyatt vive com sua mãe, que escreve histórias, e seu pai, que ilustra-as, juntamente com a irmã mais nova Joy, mas não seu irmão. João aparece em alguns episódios, mas geralmente está longe na faculdade. Quando ele se apresenta no clube do livro, ele diz, o Wyatt presente. Sua forma de super herói é super oai. Em sua forma, ele tem uma máscara verde, tênis turbo, uma capa azul e um escritor oai. Por ser o líder, ele é o único que possui um avião a jato. Princesa Ervilha Ela é uma menina de descendência birracial que usa um vestido de princesa de lavanda e adora dançar. Seus pais são protagonista do conto A Princesa e a Ervilha de Hans Christian Andersen. Quando ela entra, ela diz, princesa ervilha ao seu dispor. Sua forma de super herói é a princesa pronta e desta forma ela usa um lindo vestido rosa. Ela sempre leva sua varinha em forma de estrela mágica com ela. Porquinho é um personagem do conto Os Três Porquinhos. Sempre vestindo um capacete e macacão. Sua forma de super heróis é alfabe. Sua caixa de ferramentas de alfabeto tem um mapa do alfabeto, um laço letra da sorte, um binóculo brilhante e uma mega lupa. Chapeuzinho Vermelho O personagem título do conto de fadas, ela só se refere a si mesma como Chapeuzinho Vermelho e é uma ruiva, morena sardenta que usa um vestido vermelho e patins vermelho, bem como um boné vermelho liso. Quando ela se transforma em super chapeuzinho, sua roupa se torna um macacão azul sem braços e sem pernas com guarnição vermelha. Seu patin são transformados em azul e seu item especial é uma cesta vermelho e azul. Dublagem Episódios